Uma mulher de 37 anos registrou um boletim de ocorrência contra um marido pelo crime de ameaça em Rondonópolis. O homem, de 63 anos, foi detido pela polícia militar. A vítima disse que tinha ido à casa de uma irmã beber cerveja e, ao retornar para a residência para fazer o almoço, o esposo estava alterado e inconformado por não ter o almoço pronto. Diante da situação, o homem ameaçou jogar uma panela na mulher e ainda quebrou a pia da cozinha. A vítima acionou a polícia militar que fez a condução do suspeito até a primeira delegacia de polícia civil para as providências cabíveis.